Fala pessoal, Helio aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim gravar essa casa simplesmente linda, que está entrando agora na nossa carteira de imóveis à venda. É uma casa com 250 metros quadrados construídos, 100% mobiliada, 100% projetada, 100% decorada, em um dos condomínios com maior integração com a natureza, os Jardins das Dunas. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, logo ali são as dunas do Porto das Dunas, e logo depois daquelas dunas tem o mar. Então é um empreendimento que além de estar muito perto de grandes áreas verdes, também está muito perto da praia. A gente consegue inclusive daqui sentir a brisa do mar, é um empreendimento realmente muito especial, a energia daqui é muito gostosa. Tenho certeza que quem visita essa casa também vai achar a mesma coisa. Eu não sei infelizmente o tamanho do terreno pessoal, eu vou deixar aqui na descrição, o proprietário ainda não me viu essa informação, mas a casa tem 250 metros quadrados construídos. Aqui a gente tem duas vagas de garagem cobertas, duas vagas de garagem descobertas. Aqui esse acesso social é todo feito em um material que eu imagino ser o granito ouro branco. A gente tem alguns balizadores, à noite essa casa fica linda, muito bem iluminada. E aqui na fachada, uma casa contemporânea. Todos esses revestimentos madeirados que vocês estão vendo, não é madeira, não é porcelanato, isso aqui é ACM, é alumínio, um material super caro, mas que dá muito mais durabilidade para a casa. Aqui a gente tem uma seteira de vidro reflecta, prateado, ali uns pontas, muita iluminação. Ali em cima a gente tem a varanda da suíte master. E vamos lá, vamos conhecer a casa. Aqui tem um revestimento em calacata, e aqui mais ACM, para dar esse efeito de que a porta vai até lá em cima, mas na verdade a porta tem um tamanho aqui que deve ter mais ou menos uns 2,70, 2,80. Ainda assim bem maior do que o padrão, uma porta muito bonita, acesso com fechadura eletrônica. E vamos lá conhecer a casa. Primeira coisa que eu penso quando eu entro nessa casa é, uau! Aqui, casa bacana aqui, ambiente espaçoso, a gente tem aqui ambientes integrados, não tem nenhum tipo de divisório, não existe compartimentos nessa sala. Nesse lugar a gente tem uma espécie de bar, espaço para adega, espaço para cervejeira. A gente tem uma cervejeira aqui da Eletrolux e uma adega também da Eletrolux. Eu acho que ir para umas 24 ou 32 garrafas. Aqui um balcão de apoio. Isso aqui não é uma TV pessoal, é um quadro eletrônico, não sei como chama, mas você pode colocar algumas imagens e fica parecendo uma TV, mas na verdade é um quadro. Aqui nesse lado a gente tem uma grande sala de estar. Tudo que vocês estão vendo nesse vídeo é praticamente novo. Então são móveis de excelente qualidade, novinhos. Sofá com quatro lugares, mas tranquilamente comporta seis pessoas, ali poltrona, ali espaço para mais poltronas. É uma sala de estar que tranquilamente poderia receber aí umas, sei lá, oito a doze pessoas. Toda a parte do projeto luminotécnico, iluminação, iluminação indireta, detalhes e gestos, tudo está feito, tudo novinho. Essa parede ela é toda de cimento queimado. A gente tem aqui um grande painel de madeira e existe uma iluminação indireta que dá a volta em todo esse painel. E a TV está embutida ali no meio, olha que bacana. Essa sala é totalmente climatizada. A gente tem um ar-condicionado bem ali. A gente tem um ar-condicionado bem ali. Vou já mostrar aquele ponto para vocês. Aqui uma vista lateral da sala de estar. Aqui a gente tem algumas almofadas, um tapete. Aqui tem uma janela, que é a ligação desse ambiente com a parte externa. Vamos ver aqui outros ângulos desse mesmo ambiente. Aqui a gente tem um nicho com algumas decorações. E aqui pessoal, como eu disse, tudo integrado. A gente tem sala de jantar com mais uma TV. Essa TV pode fazer um apoio tanto dessa sala de jantar, como quem está aqui cozinhando. Uma cozinha totalmente integrada com esses móveis projetados em uma cor azul petróleo. Aqui a gente tem uma grande geladeira side-by-side da Electrolux, também novinha. Aqui alguns móveis superiores. Essa bancada pessoal, bancada de granito preto absoluto. Um material nobre. Aqui a gente tem uma cuba de inox. Aqui uma lixeira de embutir. Uma torneira monocumando. E acima dessa pia, uma grande janela. Ajuda a trazer mais ventilação e iluminação para a cozinha. Bem aqui, torre quente. Micro-ondas de embutir. Forno de embutir. Aqui os móveis inferiores da cozinha. Eles têm esses puxadores numa cozinha meio cobre. São móveis provençais. Vocês veem que tem uma série de apliques. Esse tipo de imóvel combina muito bem com essa decoração mais moderna. Apesar de serem móveis retrô, está muito em alta você fazer essa combinação de materiais. Então aqui os móveis inferiores da ilha. Pessoal, olha o tamanho dessa ilha. Ela deve ter aqui pelo menos uns 3 metros por um em 20 ou um em 50. Um ele é bem grande. Aqui um cooktop de indução, um cooktop elétrico. E uma coifa da Electrolux para amenizar aqui os odores e a fumaça que esse ambiente pode causar. Vou girar. Apresentar aqui a cozinha de um outro ângulo. Um ângulo também bem legal. Olha que detalhe bacana. Você tem um nicho já com a cor amadeirada fazendo esse contraste de cores dos materiais e combinando também com a cor das cadeiras. Aqui a gente tem um lustre com essas arcolas entrelaçadas. Aqui uma sanca aberta. Iluminação indireta também bem legal. Pessoal, e olha esse ângulo de todos esses ambientes. Olha que bacana. Tudo muito integrado, tudo muito espaçoso. É uma sala que comportaria aqui na minha opinião tranquilamente um evento para 20, 30 pessoas. 100% climatizado. Você pode ter algumas pessoas aqui na sala de jantar. Algumas pessoas aqui conversando na cozinha. Algumas pessoas na sala de estar. E algumas pessoas aqui também na área externa. Aqui a gente tem uma espécie de de varanda gourmet. E essa é a bancada da varanda gourmet. Aqui a gente tem uma cuba uma cuba inox, uma bancada de granito preto absoluto. Aqui uma churrasqueira a gás da Fischer. Olha a integração dos ambientes. Os ambientes de dentro, inclusive, totalmente integrados com os ambientes de fora. E aqui a área de lazer com piscina. Detalhe. Todo esse revestimento interno é um revestimento acho que da Eliane muito legal. Parece o Jade. É um material que é muito parecido com a pedra e jau. ali a gente tem um banheiro. Ele está fechado. Não vou conseguir apresentar para vocês. E aqui um chuveirão. Pessoal, e olha a fachada posterior dessa casa. Que coisa linda. Além do porcelanato calacata acetinado que a gente tem bem aqui. Inclusive com um pontinho de iluminação a gente tem esse ripado também a semi. Mas na tonalidade já mais escura. Isso aqui é uma conexão que a casa tem que vem lá das vagas de garagem para você acessar diretamente aqui a área de lazer. e aqui toda em volta de toda em volta de toda a piscina a gente tem esse establado de madeira e ali o chuveirão que eu já falei. Vamos mostrar aqui de um outro ângulo. Que ambiente gostoso, pessoal. Um detalhe que eu não falei olha esse revestimento como é bacana. A gente tem uma espécie de porcelanato em toda em toda essa parede e aí eles fizeram uma espécie de de rebaixo uma espécie de de avanço desse material para colocar justamente esses três vasos. Ficou um efeito muito bacana. É uma casa de 250 metros quadrados não é uma casa tão grande comparado a outras casas que a gente vê aqui no canal. Mas sem dúvidas o acabamento o cuidado o nível dos materiais que foi utilizado nessa casa deixa muita casa de 400, 500 metros para trás. Bota muita casa no chinelo. Antes de eu apresentar ali a área de serviço vou voltar para cá apresentar para vocês mais mais uma vez essa visão completa de todos os ambientes e vamos lá. Vamos finalizar o pavimento inferior e depois apresentar para vocês os quartos. Aqui pessoal a gente tem uma grande área de serviço parte de balcão lave-seca e ali uma grande dispensa barra depósito de material de limpeza e as tranqueiras que a gente sabe que toda casa tem coisa de piscina e tal pode tudo ficar ali certo? É um ambiente que deve ter mais ou menos mais ou menos um metro e pouco de largura por pelo menos uns 3 ou 4 metros de profundidade de um ambiente inclusive bem espaçoso. Beleza? Então é isso pessoal esse foi o pavimento inferior da casa contemporânea dos Jardins das Dunas vamos lá conhecer o segundo pavimento. Tem um detalhe muito legal aqui nas escadas que elas são escadas em balanço elas estão flutuando fixadas somente nessa parede. Olha aqui que efeito bacana você vê que ela não está fixada em nada a não ser aqui nessa parede tem só esse patamar que está fixado nas três paredes e aqui novamente a gente já vê que a escada está feita totalmente em balanço e aí os degraus são totalmente revestidos no material que eu imagino aqui que é o granito de São Gabriel. A gente tem também toda essa essa parede desse pé direito aqui duplo com esse revestimento parece uma placa cementícia ou talvez realmente possa ser um revestimento cerâmico mas 3D também muito bonito e ali em cima a gente tem esse lustre que também me impressionou bastante nunca tinha visto um lustre como aquele é uma espécie de estrela com as luzes penduradas muito legal e aqui a gente consegue ver por dentro aquela pele de vidro que a gente viu pelo lado de fora pele de vidro refleto uma espécie de seteira na verdade beleza? Então é isso vamos lá para o segundo pavimento continuando um outro detalhe muito bacana é que de um lado a gente tem uma parede com revestimento 3D e aqui a gente tem uma parede completa com cimento queimado aqui a gente tem alguns balizadores na escada aqui uma parede completa com cimento queimado e aqui logo assim que você sai da escada no início da circulação a gente tem um escritório o proprietário planejava quando pensava em morar aqui ele planejava trabalhar então ele fez um escritório muito bacana tem uma série de perfis LED aqui nesse ripado olha isso pessoal inclusive tem espaço aqui para você colocar um servidor não entendo muito de tecnologia mas não vejo isso em toda casa e aqui a gente tem o espaço de trabalho a marcenária já está toda prontinha tudo é novinho aqui no pavimento de cima as soleiras e peitorias são todos em crema marfil material também bem bonito bem legal e esse escritório ele tem uma espécie de coringa tem um espaço aqui que não poderia ser construído porque a casa já atingiu o seu limite máximo de área para o tamanho do terreno então eles ficaram com esse espaço aqui que é uma espécie de área descoberta que eles pensaram inclusive em fazer um ambiente de academia ou até mesmo um ambiente de estar né e eles deixaram ali um ponto de ar-condicionado então o que sua imaginação pensar para cá pode ser feito beleza como a casa já está com a documentação toda legal você pode de imediato já já pensar o que é que vai fazer aqui vou aqui fechar e vamos continuar o nosso tour então aqui pessoal a gente tem a circulação dos quartos essa é a suíte master vou apresentá-la por último vou começar aqui pelos quartos de trás olha o tamanho dessa circulação ali a gente tem uma suíte aqui uma segunda suíte detalhe todo o piso dessa casa é um porcelanato polido com formato retangular uma espécie de onyx um piso marmorizado que é um material que combina bem com grande parte dos tipos de decoração porque ele não não é muito rajado então ele não conflita muito com a decoração que você escolher aqui a gente tem uma grande rouparia que a gente consegue abrir isso aqui para o lado ali tem outra porta que a gente abre para cá pessoal e olha olha os detalhes vamos focar nos detalhes além de ter todo um rasgo que vai daqui até lá tem um rasgo aqui no gesso com essa iluminação que ficou bem legal vamos perceber também como é que são as portas você tem um padrão de porta que você não vê normalmente nas casas nem de alto padrão essa é uma casa de alto padrão mas você não vê em muitas casas de alto padrão e a porta ela vai com o emadeiramento até lá em cima é praticamente uma porta piso teto ela não tem os dois ideias que geralmente as portas tem ela é uma porta já mais alta e mesmo ela não tendo chegado no teto os alisares a parte da marcenaria ela vai até lá outro detalhe legal todos os interruptores são da Piau Plus que é uma linha mais bacana alguns são Piau Plus outros são num padrão até mais legal cinza e esse aqui pessoal essa é uma das suítes é uma suíte com um tom mais escuro aqui no caso era a suíte do filho do casal aqui essa cabeceira ela meio que imita isso aqui é marcenaria mas meio que imita uma pedra parece muito com o negresco que é um material que também tem aqui na casa vocês vão já já ver ele ali TV ali a janela tem uma vista bacana ali para ajudar uns lá de fora aqui uma série de spots ali uma série de croicas e aqui mais cimento queimado esses spots estão apontando para cá então aqui você pode colocar um quadro alguma coisa assim acredito que isso aqui seja seja um perfil LED vou tentar acender aqui é isso mesmo então aqui tem um perfil LED bem legal em vez de colocar abajur eles colocaram um perfil LED tem uma iluminação indireta lá em cima da da cabeceira você vai fazer uma leitura à noite alguma coisa assim é só acender uma das duas e aqui pessoal o closet dessa suíte para uma suíte secundária um closet de mais ou menos uns 4 a 5 metros quadrados não é comum certo é um closet bem acima do padrão e outra coisa que é totalmente diferente do padrão é esse banheiro isso aqui apagou deixa eu acender aqui a luz está com um probleminha não vai dar para eu mostrar aqui 100% mas o banheiro ele é todo revestido em um porcelanato cimentício olha o padrão de acabamento desse banheiro a gente tem uma bancada de super nano os metais bem legais é que a gente tem um grande espelho que tem uma retroiluminação aqui né iluminação indireta aqui e aqui olha que legal para vocês terem uma ideia até os metais de colocar toalha esse tipo de coisa são muito bacanas e aí a gente tem um nicho de super nano e esse nicho ele foi estendido até aqui para zerar com essa parede né ficou esse efeito bem legal e aqui não tem bridex vocês estão vendo que tem um espelhinho bem aqui né e a porta não não existe a gente tem só aqui o monocomando né porque essa casa tem um bolha então todo o aquecimento dessa casa é feito com um bolha solar e aí você abre para o lado ou para o outro e aí você consegue aqui aquecer a água do chuveiro olha a gente tem um ralo linear são coisas pessoal detalhes que você não vê em toda casa mas que agregam bastante valor esse aqui sem dúvidas é um dos banheiros mais legais que eu já visitei em muitos anos de corretagem suíte número 2 aqui é a suíte da filha do casal já é um quarto com tons mais claros né móveis também com uma pegada mais provençal vocês veem que tem uma série de apliques mas aqui também a parte de gesso né tem uma sancanilha tudo feito aqui no pé da janela tem uma espécie de estofado para estudo alguma coisa aqui assim e ali uma mesa de maquiagem né um camarim sei lá que também acaba servindo como mesa de estudo aqui painel de tv e aí tem um perfilzinho um led que passa bem aqui detalhe para as portas olha como é que elas são por dentro da mesma forma que elas são por fora elas também são por dentro inclusive o puxador dessa porta olha que legal é uma cava aqui você tem uma cava você não tem aquele puxador externo essa suíte ela tem um closet um pouquinho menor né mas que ainda assim é o padrão desse tamanho de quarto e desse tamanho de casa o outro é que realmente era um pouco um pouco além do padrão mas a gente tem um banheiro tão bonito quanto com a mesma padronagem de revestimentos a gente tem o mesmo porcelanato cimentício revestindo todas as paredes e aqui a gente tem uma cuba de super nan a diferença é que a gente tem um revestimento extra que a gente ainda não tinha visto que é um porcelanato também 3D num tom preto e ali a gente tem os mesmos metais pretos banheiro também muito bacana olha que detalhe legal ali o fundo desse nicho eles só fizeram emoldurar de super nan o fundo também é preto com esse mesmo material aqui vamos seguir e pra finalizar pessoal aqui a suíte master essa suíte é sensacional ela aqui já deve ter seus provavelmente 16 metros quadrados alguma coisa desse tamanho painel de tv parte dos móveis são laqueados parte dos móveis são na cenaria normal a gente tem um ripado geladeirinha retrô inclusive aqui com suporte pra pipoca e refrigerante outra visão aqui do quarto a gente tem uma parte uma cabeceira estofada uma cabeceira com ripado e aqui os as mesinhas laterais praticamente não parece né eu acho que vocês estão assistindo esse vídeo vocês estão percebendo isso não parece nem que a casa ela é uma casa que foi feita pra morar parece uma uma casa modelo né que as construtoras fazem pra vender os empreendimentos ou vender os apartamentos uma casa que praticamente não teve uso a gente pode pode considerar que é uma casa nova esse é o closet da suíte master aqui um espaço pra pra maquiagem e pra finalizar pessoal o banheiro master na minha opinião outro ponto forte da casa outro espetáculo aqui em vez da bancada de supernando que a gente vinha vendo nos outros banheiros a gente tem uma bancada de mármore calacata esses metais também muito bacanas numa linha preta aqui um grande espelho né com iluminação indireta diferença a diferença é que aqui olha isso a gente tem uma uma jacuzzi né tudo isso aqui que vocês estão vendo emoldurando a jacuzzi dando suporte pra jacuzzi é um material chamado negresco eu não sei dizer se é um granito ou se é um mármore mas é uma pedra muito bonita inclusive a mesa lá do escritório é desse material só que escovado ali a gente tem um nicho do mesmo material e aqui a gente tanto tem um chuveiro com nicho como outro outro chuveiro com outro nicho detalhe que os nichos eles também são no mármore calacata mas olha como como ficou bacana o mármore calacata vai daqui de baixo até lá em cima e aqui ele emoldura esse mesmo material que a gente viu no outro banheiro e viu aqui uma espécie de porcelanato 3D olha a qualidade desses metais todos os metais são pretos inclusive os acessórios pra colocar toalha tudo isso estou apresentando essas coisas esses detalhes pessoal porque não é comum você ver um padrão de acabamento como esse numa casa de 250 metros quadrados apesar de 250 metros quadrados não ser uma casa pequena mas se a gente for comparar com muitas casas que a gente que a gente visita aqui no nosso dia a dia 250 metros quadrados não é uma casa tão grande vou finalizar aqui o vídeo na varanda pra mostrar pra vocês uma vista também acho que essa porta aqui não vai abrir vou abrir essa outra vou apresentar pra vocês uma vista bem legal aqui da varanda olha que lindo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado essa casa muito bacana tá entrando agora na nossa carteira de imóveis à venda é uma casa com 250 metros quadrados totalmente projetada novinha quem for o futuro comprador dessa casa com certeza vai ter muita sorte vai estar comprando um imóvel muito legal beleza? então é isso um abraço e aí vamos lá vamos lá vamos lá